Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Spook, que a gente usa na run inteira Então, sem dúvida, é a melhor classe Basicamente Cara baitando o timer? Começou? Tá certo? Não sei Então, aqui nós temos o primeiro boss do tutorial Que é o Gandir Esquema aqui é, basicamente, dar hits E preparar o Stagger pra segunda fase Tá, ele começou com essa abertura Vou dar um parry e dar um ataque carregado Posso dar vários hits agora nele, vamos ver Beleza Vou dar mais um Tá bem baixo o som do meu jogo, vou aumentar daqui a pouco Mais um hit E agora no próximo hit ele vai cair Eu já tava contando o 6 pro Stagger E agora ele morre Bom, esse foi o primeiro boss Essa contagem de Stagger, inclusive, é uma das Mecânicas mais utilizadas em bosses do Dark Souls 3 No speedrun, pelo menos Vou aumentar um pouquinho o som pra vocês Que eu geralmente jogo com música, né Então, tava meio baixo mesmo, eu acho Aqui naquela porta ali de trás Geralmente a gente quita do jogo Em todas as portas possíveis E eu não tô quitando justamente porque Em evento é mais rápido Né, por causa da tela de loading e tals Basicamente, exato Basicamente Aqui eu vou comprar uma Daga, uma Shortsword E também o Osso do Regresso Que vai ser útil na Run RTA Já vou aqui colocar a Fire Jam Na minha Shortsword E já vou mudar o Flask, né Porque eu não vou precisar usar Na estratégia que a gente vai fazer Equipar tudo Maravilha Então o objetivo é matar todos os bosses, né Em questão de glitches, né E skips A gente tem acho que 4 skips grandes Que salvam bastante tempo, né Mas basicamente seria a gente ficar andando pelas áreas Praticamente sem fazer nada Só saindo correndo E de glitch em si Tem acho que uns 3 também, né A gente mata um boss com glitch E o resto são pequenas coisas assim De movimentação e tals Beleza Tem que lembrar de não quitar Não posso quitar, inclusive Você vai matar os bosses da DLC? Sim, no slide Todos os bosses mais DLC, exato Afinal são todos os bosses Até os bosses opcionais? Sim Porque são todos os bosses Perguntam isso todo dia, né Mas tudo bem Vambora E aí, Gil? Bom, nessa primeira parte aqui Eu vou apenas coletar O início dessa run Ela é meio complicadinha E bem chata, na verdade Por conta do A gente é muito A gente tá muito fraco no jogo E a gente precisa pegar uns itens específicos Eu peguei aqui então a resina Que vai ser bom pra Muitar um pouco o dano Em alguns bosses Ali eu fiz um pequeno cancel Que se você utilizar O botão que você Pega um item do chão Ou você interage No último, sei lá Segundo, no último frame Você às vezes skippa alguma coisa No caso eu skippei a animação Pra você pegar o item Vou passar reto novamente Apenas correndo nos inimigos Pra não tomar dano aqui Obrigado Me deu um bom RNG Vou cair aqui direto Porque tem um item Extremamente importante aqui Que são as faquinhas Essa daqui é pra fazer Um glitch em si Vocês vão ver daqui a pouco Será que eu arrisco? Não, não vou arriscar Bora No speedrun Geralmente quando você tá correndo Esse é um gigantesco ponto de reserva Essa escada aqui Então achei melhor quitar No caso a gente quita Do jogo Tanto pra resetar Posicionamento de inimigos Como também pra abrir portas Então Esses são os momentos Que a gente provavelmente Vai quitar mais Aqui já tem uma primeira estratégia Que é bem diferente do RTA No IGT a gente utiliza Spook e pula direto do telhado Só que a gente tem que quitar O jogo pra isso Então aqui eu vou utilizar o Spook E vou vir pra esse lado aqui Vou pegar um item Que vai ser utilizado também Na versão RTA Vai ser útil Pegar esse ember aqui O famoso Braseiro anti-engrossamento Caso alguma coisa aconteça E vambora O Unicorn Glitch chama isso de speedrun? Sim Chamamos isso de speedrun Oh não Calma Deixa eu chegar naquela parte lá Aí você pode repetir aquela frase Mal posso esperar Para ver a tal foto Contra os Watchers Minha luta Favorita do jogo Com certeza Vocês vão gostar da luta Sem dúvida Uma das melhores lutas Aí no Dark Souls 3 Eu acho Conversei aqui com a Senhora Pra ela me dar o banner Que vai ser útil pra Que a gente precisa dele né Na verdade Depois da Do boss No caso E vambora Bom Aqui Eu vou utilizar Já o primeiro Glitch em si Eu vou tentar Castar A resina E eu não posso utilizar Porque a minha arma Já tem um negócio de fogo né Porém o que acontece O último item que eu utilizei Foi a resina Então ela ficou em buffer Digamos assim Dentro do jogo Dropa ela no chão Pra não gastar Vou utilizar uma spell E depois utilizar um item consumível No caso as faquinhas E isso faz com que eu utilize a resina Isso é chamado de tumble buff Então eu consegui utilizar um item Que eu não poderia em si Isso funciona com todos os itens do jogo Inclusive se você dropar o item no chão Você não gasta Pode ser alma Pode ser qualquer coisa Aqui eu dei 7 hits propositalmente Pra segurar o stagger Pra segunda fase Nossa eu acho que vai dar Até fazer a quick kill Talvez Não eu não vou arriscar Deixa quieto Beleza Aí vai tomar a stagger no próximo hit Stagger Agora ele morre Se não me dar aquele ataque específico Nice Boa luta Aquele triple hit Que ele deu Me permite Que eu Geralmente permite Que eu consiga finalizar ele Durante um combo Que deve salvar coisa ali De 2, 1 ou 2 segundos Mas Resolvi não arriscar Esse speedrun Eu não vou anotar Oh não Aquela famosa Pergunta que me mandaram Pro ponete uma vez Perguntado pra ele Se era Se a run tinha Glitches Eu acho Ele falou não É glitchless Aí o cara respondeu Ah desculpa Eu pensei que era speedrun Oh não Aqui é uma estratégia Também específica Do RTA Que é pegar essas As caveiras Que elas vão ser bem úteis Aqui Pra passar de umas partes Com mais segurança Mas geralmente Eu não pego na minha run Vamos embora agora Sendo correndo Esse bonfire Mais uma vez Estratégia específica De evento Basicamente uma parte Da rota muda Ela é mais rápida Só pelo fato De não ter o tempo do loading Por mais estranho Que isso possa parecer Mas Realmente é verdade Isso aqui é perigoso Inclusive Ele pode me travar Aqui Bom Não me travou Menos mal E aí Ricardo Crusher Seja bem-vindo aí Mano Valeu Pelo GL Aliás Você já estava aí Eu já tinha te visto antes Mas agradeço Pelo GL Beleza Tu tem problema com insetos Cara Eu espero não errar O inseto Mas tudo bem Enfim Aqui eu vou pegar o resino de fogo Sempre bom E pra algumas partes Tem um skip Eu vou pegar o resino de fogo Vou pegar o resino de fogo Bom Aqui eu vou utilizar o tumble buff De novo Pra matar essa árvore Pra aumentar ainda mais O dano da minha arma Utilizei aqui na escada Pra cancelar a animação Cheguei aqui na frente Vou dropar no chão Nosso minuto Permite a gente matar Isso aqui em 4 hits Esse aqui em 2 hits E a gente sai correndo Vou usar a alma Enquanto eu espero Mas Espero mais um pouco Quebra isso aqui Caiu Mano O cara me acertou ainda Velho Absurdo 1 2 1 2 3 Morreu Tá Aqui Tem uma estratégia específica Bem interessante Consiste em Na run A gente geralmente Tem que ir no canto da parede Pular no ar E quitar o jogo Exatamente no momento Em que o boss morre Isso faz com que a gente Saia automaticamente da arena Como no caso é RTA É realmente mais fácil A gente voltar pra esse bonfire E refazer esse caminho Só que pelo outro lado Então aqui é uma estratégia Específica de evento Que é mais rápido Geralmente Coisa que eu geralmente Não faço Então espero que Vou até me relar aqui Por segurança Porque tem um pulo Específico aqui Que eu Não estou tão acostumado A fazer Vamos ver Isso aqui é complicado Estamina Estamina Vai aparecer um cara aqui Vai aparecer um cara ali Apareceu Correu Nice E com esse pulo específico A gente simplesmente Chega aqui nessa parte direto Que é muito conveniente Porque Muito conveniente Porque a gente teria que fazer Todo o caminho normal Geralmente Só que tu falou Eu espero Eu espero de verdade Que Dê certo isso aqui Eu vou ficar Legitimamente chateado Se Se não sair Fogo Tá tudo equipado Vamos ver Aqui eu vou usar As caveiras Para beitar os cachorros Porque aí Eu não preciso quitar Aqui nessa parte Então vai ser mais rápido Então Duas vezes Usa isso Drop aqui Caveira caiu No vazio Que bom Tem que matar na mão Maravilha O cachorro Tá bem no meio do caminho Isso pode me atrapalhar Isso vai atrapalhar muito Minha visão Significa que Eu tenho um grande chance De errar esse skip agora Não 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 Sai cachorro Por favor Calma E é isso Não foi nesse evento também Pessoal Então Um dia Eu vou fazer esse skip De primeiro evento Um dia Mas não vai ser hoje Talvez um dia Bora Compenso depois Lá no verão Skip Eu acho que eu nem vou usar Do meu score Aqui inclusive Vou salvar ela Para o Pontifesuliva Essa é a minha maldição Cara Eu não consigo fazer Skip em evento De jeito nenhum De primeira Também que é do lado Do meu fire Vem para cá Vamos que ele caiu Eu vou matar o cachorro Para fazer o skip Mais tranquilamente Sem muita pressão Agora sim Preparação Aff velho Eu errei duas vezes Oh não Ei Nairata Ei not fat Eu tenho um problema Aqui que eu só tenho Mais um Ember Isso aqui é perigoso Só para deixar avisado Para vocês Tanto que geralmente Quando eu faço runs Como eu costumo Falar Esse é o A run começa Depois desse skip Digamos assim Antes é só O início Calma Nice Agora foi Eu deveria ter feito Com mais calma Das outras vezes Mas tudo bem Já fez run Desse jogo Antes da primeira gameplay Essa aqui é a minha Primeira run Pessoal Basicamente Primeira run Como vocês estão vendo Esse skip Consiste Em você Tentar se jogar Do penhasco E quando você faz isso Ele ativa Digamos a death cam Essa câmera Que fica em cima de você Como se você tivesse morrido Porém eu pulo antes De uma maneira Que eu não vou morrer Então eu consigo jogar o jogo Com a câmera Desse jeito Aí isso permite Que a gente consiga Atravessar uma porta E skip uma área Chamada farm keep Que é aquela área de veneno Então isso aqui Salvaria tipo Um minuto e meio Mais ou menos Só pelo fato De você não ter que ir Naquela área E acionar as três torres Etc Que é muito conveniente Porque aquela área É terrível Tanto casualmente Como no speedrun É uma área que Assim Não acontece muita coisa Você simplesmente Vai lá E Enfim Tem que passar por ela Maravilha Pensei que era Onde desce três E não Dejetar dois Ou não Beleza Black Knight Passar reto Aqui eu vou pegar Ali atrás eu peguei A arma que a gente Vai usar O resto do jogo Que é a Cell Sword Twin Blade E agora eu peguei O brasão Para dar para o ferreiro Isso vai permitir A gente Colocar ali A gema No caso E vamos seguindo Acho que está tudo certo Aqui De questão de itens E agora chegamos No boss Que o Paulo Mencionou Que é o boss Favorito dele E eu garanto Para ele Que vai ser Uma luta Incrível É a única luta Do jogo Que é feita Desse jeito Espero que Tudo dê certo Mais Essa luta Vai ser Épica Vai Prometo Que vai ser Épica Eu vou até Amentar a música Só para você Peraí Eu nem sei Se toca música Nesse boss Toca Desse jeito Acho que não Eu jogo Sem música Tá Não me seguiu Então Eu vou fazer Eu vou dar um ataque Aqui na porta Me posicionar Desse jeito E vou entrar na arena Isso vai fazer com que E quando eu quitar o jogo Isso vai fazer com que Eu nasce Dentro da arena Então Esse boss Ele só Você só consegue ativar ele Pela fog wall Ou Quando você entra Pela primeira vez Que Né Tem a cutscene Logo Como vocês podem ver O boss Ele não dá trigger E nem ativou música Nice Não sabia dessa Imagina me jogar Sem música Então Paula Essa luta aqui É uma das lutas Mais épicas Que você Como você gosta Bom Tô utilizando aqui Então A resina Pra bater No boss Basicamente Como não ativa A IA dele Só a gente Puni-lo Por nada Basicamente Tem um Um meme aí Que os minions falaram Que Um dia eu tava fazendo Speedrun E Quando eu fiz Esse skip Começaram a me xingar Muito velho No chat Aí Por isso surgiu um meme Digamos assim Oh meu Deus Ele é uma atrasada aqui Espero que dê tempo Será que dá tempo? Será que minha resina Vai acabar antes Eu matar o inimigo lá embaixo? É o que vamos descobrir agora É o que vamos descobrir agora Tem tanto problema Posso pegar o Upgrade do flask Depois Em outra área Sem perder tempo Mas Dá tempo? Claro que dá tempo Mas Porque eu quero pegar Esse upgrade do flask Porque ele vai ser Muito útil Em algumas partes Onde eu vou tomando De queda Essas coisas E eu preciso Usar um flask só Let's go Fiz esse pulo Fiz esse pulo Muito bom Porque eu posso pegar O item que aplica Bleeding na arma Senão terei que comprar Na loja depois Se eu caísse Aqui eu vou fazer O primeiro kit game Intencional De Poção de inimigo No caso Porque eu preciso Que aqueles inimigos Voltem pro lugar dele Principalmente Esse daqui da frente Pra poder pegar Esse item aqui Que é uma Light Titanite E Essas cinzas Estão aqui Nice No Dark Souls 13 Tem uma mecânica Interessante Que você tem Três cinzas Que você entrega No NPC E aí você consegue Comprar certos itens Na loja No caso A gente vai comprar Titanites normais Large Titanites E a Chunk Ou seja A gente não vai precisar Coletar pelo mapa Vai ser mais rápido Se a gente Comprar direto na loja Depois Mais pra frente Patreon O famoso Patreon Nice Tudo equipado Tudo certinho Vamos pro próximo boss Então que é o O Olnir Esse daqui é um boss Um pouco diferente dos outros Não é um boss Onde você enfrenta ele Onde você mata ele Normalmente Ele tem uma mecânica Específica Que no caso A gente tem que quebrar Os braceletes Do boss Tudo certo aqui Vou me relar Só por Precaução E vambora Vou utilizar aqui O Tumbo Buff Mais uma vez A última vez Que a gente utiliza Aqui na run Inclusive Porque logo Mais a gente vai Mudar de arma Two-handed Dois hits no bracelete Quebrou Muda Uma-handed Samina Qual ataque? Eu dei quatro hits Interessante Sete hits Espera um pouco Mais um quebra Vai pro outro bracelete Três hits Posicionamento Mais dois quebra E um hit E um hit no corpo Pra finalizar Mas Tem alguns RNGs Que você pode pegar Nessa luta Esse aqui é o RNG Ok Não é o mais rápido Mas é o Ok Pegar esse bonfire Pra voltar pra cá Depois E agora finalmente A gente vai poder É... Vou pegar mais um bonfire E a gente vai poder Seguir Com a nossa nova arma Eu vou voltar lá Pro Firelink Pra fazer os upgrades E tal Vai ser bem útil Mano, os esqueletos Estão vindo Mano 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 Safe, safe, safe É que Eu quito naquela porta Na versão RTA Como a gente não quita Safe, safe Não quer se pudessem Fazer alguma coisa Com a gente Eu acho que não ia dar Tempo deles chegar ali não Mas Tinha muito esqueleto ali Deixa eu ver se eu consigo Fazer alguma coisa aqui Deu, será? Acho que não É, quase Cancelei a animação Do remote body Mas ele me acertou A primeira vez O sus que eu tomei Ah, é quando você pega O item do chão E o O unir aparece O boss no caso Todo mundo que jogou Pela primeira vez Sem spoilers Provavelmente se assustou Bom Aqui nós temos então Eu comprei Osso do regresso Pra usar depois E também Todas as externalidades Que eu precisava Vou deixar a nossa arma Mais quatro Então um dano bom Vou aplicar a gema Afiada Flask já tudo certinho Upgrade do Flask Maravilha Agora podemos seguir em frente Tudo certo equipado Beleza Falar com a Firekeeper E o pato é 39 de destreza Que é a quantidade de destreza Perfeita para o combate Let's go Mais uma vez Mais uma vez aqui O upgrade E bora Vou unir aí O Homem Pipa Ah, o Homem Pipa Do Sekiro Que ele sai gritando Aqui eu teleportei Para o Bonfario Que eu geralmente não pego Não é por segurança Não tem problema É aqui Pronto Não sei se eu quero Me assustei um pouco Quando na segunda fase Do Guardian Ape Porque eu realmente Não esperava Bom, agora que a gente Já tem a nossa arma Com a gema afiada Para escalar melhor Com destreza A gente já opou destreza A gente já tem a arma O que nos falta agora É o escudo Nosso set E é isso A gente está preparado Para enfrentar Todos os outros bosses do jogo Então Aqui nessa área É Vamos ver Pegar alguns itens E já vamos direto Para o próximo boss Ele me seguiu Que é bem perigoso, mano Deixa eu ver Qual rengue que eu vou pegar aqui Não é envio direto Então vou quitar Você pode levar um combo Aqui do caranguejo Com esse outro inimigo E morrer Basicamente E aí eu ler Boa noite, mano Seja bem-vindo aí Pegamos ali Green Blossom Que dá um buff Na regeneração de stamina Peguei aqui então O nosso escudo Cryst Shield Que permite a gente Regenerar também Mais stamina Agora estamos preparados Bora Estamos na frente Do próximo boss Que é Crystal Sage Que é praticamente um mago Temos algumas Estratégias interessantes Vamos ver se vai dar certo Eu não comentei isso Mas tem cachorros Que teleportam Que vocês acabaram de ver Ele teleportando em cima de mim Que é bem perigoso Mas tudo bem Vamos lá Me dê um bom rengue Nessa run Por favor Run de hoje Bom rengue em 3 2 1 Never lucky Parry talvez Never Never lucky Então a gente Força a primeira fase Dando 4 hits Melhor A gente Tipo Dá um Certa quantidade de hits Para forçar o teleporte E não ir para a segunda fase Isso que eu quis dizer E a gente mata ela Durante a primeira fase Prevendo onde ela vai nascer Então Durante muito tempo Era utilizado parry Porque quando você dá parry Ela morre relativamente rápido Só que É mais rápido Você forçar um teleporte E aí você prevê Onde ela vai nascer E aí você mata ela E não perde esse tempo Por RNG Digamos assim E o posicionamento dela ali É de acordo com os cristais da arena Então tem certos padrões Aqui eu vou equipar essa bomba Que é o único lugar Que eu vou usar Vamos torcer Para que funcione Não vou pegar o bonfire aqui Porque eu vou confiar na bomba Vou confiar na bomba Olha lá Calma Aqui tem uns cachorros Que teleportam Então geralmente Você sai correndo E quita Lá na frente Para resetar a posição dos inimigos Porém A gente pode simplesmente Fazer isso aqui Mentira Porque o cachorro Ele é muito rápido Mais rápido que eu E a gente passa reto agora Correndo Sem medo A bomba foi só Para assustar o cachorro Como vocês viram Deu certo a estratégia Beleza Esse cachorro me seguiu Provavelmente vou matá-lo Beleza E zero dux Pegamos esse bonfire Porque Ele é um bonfire Que permite a gente Ir para a DLC Então nós iremos Para lá Logo mais Ou melhor Ativar a DLC Não necessariamente Ir até a DLC Bombe no cachorro Não Vocês viram que eu tentei Mas o cachorro foi mais rápido Mas ainda assim Deu certo Porque só um cachorro Me seguiu Não tem tanto problema Se eu passasse correndo Direto por ali Dois me seguirem Se dois me seguissem Aí Já era Acho que a gente Tem que quitar em algum lugar Pois é Eles teleportam Dark Aqueles especificamente É bem complicado Ele é o screen Tem um upgrade De flask Na direita Mas eu acho Não vou pegar Vou fazer praticamente O que eu faço Na run Com exceção Da versão RTA Esse emote Do Yoshi É muito bom Inclusive Só queria deixar Isso bem claro Yoshi D Pula aqui Agora eu vou passar Pelo corredor da morte Muito cuidado Esse corredor é Bem complicado Porém vai dar bom Canto Espaçamento Ângulo Flecha Desvia Nice Deu bom Com licença Aqui eu vou dar Um kit Intencional Também Pra Só resetar A posição dos inimigos Valeu aí Pelo GL Se morrer No Marcelo Horse Não, não Então Pra quem não sabe Eu criei uma aposta Pra mim mesmo O próximo boss Que são os Deacons Os padres Sei lá Ele é um boss Meio meme Só que muita coisa Pode acontecer Daí eu criei uma aposta Meses atrás Que se eu morresse Alguma vez nesse boss Eu ia ter que dar Três gift subs E aí Evento vai Evento vem Run vai Treinamento e tudo mais E nunca aconteceu E essa semana Eu morri Foi anteontem Eu morri Basicamente Tive que pagar Então se eu morrer aqui Cheeteiro ganhará Três gift subs Porém Fique tranquilo Que Jamais morrerem Nesse boss novamente Jamais Tá safe Não Eu morri uma vez só Dessa semana E foi essa semana ainda Isso que é pior Mas eu tô safe Tô safe Não vou morrer não Não vou morrer não Confio Confio Na Na minha twin blade Vai dar bom Vai dar bom Vai Deacons Oh não Primeira vez que sinto Que o chat está torcendo Pelo boss Oh não É agora Tô equipado aqui Tá Tá Beleza Tá tudo certo Vai dar bom Vai dar bom Calma Vai dar bom Eu tenho três flasks Mas não tem como morrer Impossível Meu Deus A estratégia aqui é só Bater nos inimigos Que recebem essa aura aí Pode ver que às vezes A aura te trola Vocês viram ali E aí quando ele Chega na próxima fase A gente usa O bando de fogo O papel de fogo E causa a maior quantidade De dano possível Ah nem ferrando Velho Bom isso desprocou Meu anel Basicamente O que fez com que Eu não vou ter dano suficiente Aqui pra matar Vou ter que dar um hit a mais Basicamente Desculpa a todos aí Que torceram contra Mas Desculpa aí A todos que torceram contra Mas não vai ser por hoje Não vai ser hoje Quase velho Ufa Deu bom Deu bom Chicas pra ficar rico Com o grande Amicial Organiza uma maratona Despejões Chame ele pra correr E dê uma versão Modificada Para os Deacons Onde os Deacons São mais OPs Pronto Ganhará muitos Gift Subs Oh não Tipo Tem uma explosão Que eu acho que é um Miracle Que ele usa Que te joga pra longe Já aconteceu uma vez De eu estar praticamente For HP Eu acho Mais ou menos Eu quase for HP E eu simplesmente levei um combo E morri Foi tipo tão rápido Que não deu pra reagir Foi um combo Resumindo Mas deu bom Deu bom Beleza Tudo equipado aqui Agora a gente vai pra próxima área Irfrew E eu utilizarei aqui O Carthus Que vai aplicar bleed na arma Mas só pra matar um pouco mais rápido Esse inimigo aqui da ponte Nada de especial na real Dá pra matar sem ele também Mas que acaba ajudando bastante Aproveitar e subir um pouquinho O som da música Parece que tá meio baixo Então utiliza aqui Tranquilo Vem pra cima Dois hits Agora só três hits Esse foi Importante matar esse inimigo Porque ele dá pra gente Esse anel Pontiff's Right Eye Que ele é um anel Que a cada hit consecutivo Que você dá com a arma Ele causa mais dano Por hit consecutivo Até um certo limite Então se a gente bate Vai batendo Vai batendo O dano é maior Digamos assim Então Isso acaba sendo muito Mas muito útil Em Sei lá Todos os bosses praticamente Então vamos lá Tudo certo Aqui vai rolar um pequeno skip Bem tranquilo Se eu sobreviver é isso Aqui mais um kit game Intencional Que é pra resetar os inimigos Basicamente a gente Vai pular por cima do muro E vai atravessar Um pequeno pedaço do mapa E a gente vai chegar Direto no posto Bonfire O que se a gente Não fizesse A gente só teria que correr Por essa área Então levaria um tempo Claro Mas era só passar correndo Digamos assim Então posicionamento Angulo Correu Pulou First strike Let's go Eu falei mano É só passar um equipo Que não sai em evento Não sei porque Deixa a atravessar aqui Deixa a kayak direto Maravilha Bonfire pra gente voltar Depois né Então Boa parte da run Como vocês podem perceber É basicamente Ir pulando de bonfire em bonfire Pra gente voltar depois Então a gente pega um atalho Pega um bonfire Mata um boss Volta pro bonfire Vai em outra área Pega um bonfire Mata o boss e volta E por aí vai E assim a gente vai Sabando muito tempo Tipo Pelos mapas em si Let's go First strike Paulo First strike Exato Aqui faremos tudo First strike Com exceção do Tarrão Keep Skip E dessa parte também Eu não vou gastar um flash Que eu vou tomar uma Pegar aqui uma Sopa pra nós Maravilha E agora que vem Uma parte que é Bem diferente também Aqui Onde eu vou utilizar A Loon School Nas minhas runas Eu não utilizo mais Porém eu vou utilizar Porque faz Essa escada Ficar muito mais Muito mais tranquilo Mas tipo 100 vezes mais Porque são 4 cachorros Se não me engano 4 ou 5 Então vou ter que chegar Aqui Aí vamos colocar Equipamentos Né Precação Vou lançar Esse negócio aqui Aí o cachorro Vai pra lá Aí vou sair correndo Black Knight Tá atrás de mim Por algum motivo Geração de stamina Só ficaram olhando Por sei lá Por que A gente passa reto Agora Mas Eu não vou quitar Porque eu não quero Perder tempo aqui Quitando Mas vai ser suave Beleza Chegamos então No próximo boss Que eu como sempre falo Na minha opinião Esse é um dos bosses Mais difíceis Do Dark Souls 3 Se você não usar Parry Né Esses esquemas Sem dúvida É um dos mais difíceis Do jogo Estou equipado Beleza Então aqui a estratégia Basicamente Causa a maior quantidade De dano na primeira fase E durante a transição Que é o que eu vou tentar fazer Então vambora Preparou Parry Já causei bastante dano Com repost Mais dois hits Mais um parry Isso faz com que A gente vai causar Muito dano Antes dele ir pra segunda fase Que na segunda fase A luta fica completamente diferente Vamos dar mais quatro hits Transição de fase Tem que me afastar Mais um hit Agora mais dois Morreu Então Basicamente A gente mata ele Antes da segunda fase Que salva uma gigantesca Quantidade de tempo Nice Sopa pra nós Exato Vai no bonfire Vem no bonfire Bom Agora a gente vai pro próximo boss Que já fica aqui na frente Vamos chegar em Under London E Antes temos um item Pra pegar Lembra que eu falei pra vocês Que essa run É pay to win Então Temos as cinzas Que vão permitir A gente comprar Large titanites Na loja O que faz com que A gente possa fazer Mais upgrades na arma Então A gente vai pegar Entregar pro NPC Comprar tudo na loja E fazer os upgrades Esse boss era tão roubado Nos primeiros pés do jogo Que a comunidade inteira chorou Pra From Software Nerfar ele Aí nerfaram o boss E adicionaram duas novas Invocações de NPC Sério? Tem invocação de NPC Pro pontife? Duas? Ô louco Não sabia Beleza Peguei as cinzas Mas é como eu falei Tipo Se você não usar esquema de pair Essas coisas Essa luta é realmente Muito difícil Muito difícil Tem três NPCs Que dá pra summonar? É sério? Caraca Se eu não usar a alavanca aqui Vou quitar o jogo Pro elevador descer Ele vai spawnar Direto ali na Na minha tela Peguei esse Ember Aqui Mais uma vez Braseiro Em anti-engrossamento Caso algo aconteça Vamos dar história E as outras duas São as adicionais Isso aqui Darks Os peitinhos São no canal Do chuteiro Vou pegar esse bonfire Aqui também Precaução né Porque agora o Aldrich Então se alguma coisa Acontecer Eu teria que voltar lá atrás Tipo Antes do pontife Então vou pegar ele Por garantia né Vai que Algo acontece Nunca saberemos Ah não Não do exato Desculpa aí pelos spoilers Mas é isso mesmo Você vê o ferreiro ali embaixo Também É literalmente a mesma área Exclusivo Exclusividade aí Espero não errar isso aqui Porque tem um ponto exato Que se você cai Você não perde vida Mas se você cai Você morre Em outro ponto Ali em cima do baú Bom A luta contra o Aldrich Consiste em A mais rápida Em matar em duas fases Mas se eu não conseguir Vou fazer em três fases mesmo Vai depender do RNG E tal Mas tem resposta pra tudo É basicamente Não engrossar Vamos lá Flechas Overhead Isso é meio problemático Eu vou bater duas Na verdade eu queria ter bastido mais uma Mas também Deu pra beitar um ataque Geralmente quando ele usa overhead Eu dou um hit Um hit meio na verdade E aí eu Me afasto pra beitar um outro ataque Senão ela vai teleportar Porque na segunda fase Se você ficar perto dela Ela sempre teleporta Se você ficar longe Ela usa flecha E tal Então A ideia é você ficar Numa certa distância específica Pra que ela Use um outro ataque Entregamos as Ashes P2W Aqui 11 E aí André Upgrades Mais 6 E claro Vou parar aqui Um pouco de vida Que vai ser útil No Osiris E no Lorian Nos dois bosses Principalmente Ainda bem que eu não Spalmei o botão Porque eu tinha pegado o Bonfire E eu iria ser teleportado Para outro Bonfire Bora A memória muscular É complicada Questão de teleporte Porque no evento Se a gente pega um Bonfire É mais Chamando a posição ali Olha o André Mano tomando altos spoilers Será que quando lançar O Elden Ring Ano que vem Teremos o André Também como ferreiro Viremos Aquele inimigo Pode utilizar um ataque De fogo Que me segue Aquilo é fatal Digamos assim Então Vou escolher para trás Basicamente Aqui na frente Eu vou fazer Pela primeira vez Na run O Spooky Quit Out Que consiste em Basicamente Utilizar magia Spooky Isso permite Com que eu consiga Cair de uma certa altura Sem tomar dano de queda Porém se você cair de uma altura Muito alta Você ainda assim morre Então a ideia é que eu vou Cair de uma altura muito alta Com Spooky E aí é como se o jogo Demorasse um pouquinho Para me matar E se eu quitar no momento certo Eu consigo nascer Depois do kit Eu consigo nascer lá embaixo Então Eu consigo pular de qualquer altura Literalmente Utilizando esse truque Só que como a run É RTA Eu não fiz ainda Nos outros pontos Eu fiz De maneira normal Digamos assim Pelo fato Que seria mais rápido Só que aí aqui Dessa altura Eu morro Mas não morro Morreu mas passa bem Resumindo Os pets chutando a gente Eu não duvido que tenha Alguns easter eggs Assim nesse tipo Lá no Elden Ring Dia 21 de Fevereiro Basicamente Chegamos aqui Na capital Profanada Talvez em português Aqui tem um pulo Muito legal Que consiste em você Esquipar essa escada Você pula Dali pra lá Só que eu tenho que quitar Para resetar o Gargoyle Então Aqui vai ser mais rápido Eu fazer Pegando a escada Pra cá Pega o item Pega o bonfire Por segurança Utilizo o Spook Aqui no momento Que olha só Mudou a textura Se joga Calculado Geralmente a gente Pula e dá o kit Também Mas por ser Um evento Eu fui pela escada Que é mais rápido Por causa da tela de loading Equipei tudo Que eu precisava E vambora Referências a DS2 Essa área Tudo certo Beleza Agora é o Gigante Não Yarm Ele é uma das Quatro almas Principais do jogo Essa luta Consiste em a gente Utilizar Ela foi programada Para a gente matar o boss Utilizando aquela arma Que está ali na frente O weapon art Daquela arma Que lança tipo um vento Digamos assim E é o que a gente vai fazer De fato Embora seja possível Matar normalmente Se não Não foi Não sei porquê O que eu vou fazer Fazer o seguinte Eu vou ficar numa distância Específica com o boss Para garantir Ah mandei um 2 de fase No primeiro hit Claro que tinha que mudar Para garantir Que ele use o pisão Ou esse ataque melee Vamos ver o que ele vai fazer agora Vai pisar É Beleza Eu sempre engulo o pisão Quando ele faz isso Agora ele provavelmente Vai usar outro ataque Vou tentar dar um headshot aqui Isso sai Headshot Isso vai garantir Mais um free hit O RNG já não foi Muito bom não Mas tudo bem Então mais um E agora é só Esperar o último Pisão Beleza Mais um ataque Acabou Geralmente ele muda de fase Em dois hits Mas ele muda no primeiro hit Que é o que pode acontecer Que é bem ruim Inclusive Mas tudo bem Como é que tu mata tão rápido Que não dá nem Para prender o boss Oh não Essa luta específica Não tem muito segredo não É só você usar Aquela arma especial Que vai Aqui eu vou utilizar O tumble buff Mais uma vez Para Que eu utilizei a alma Lá atrás Então isso permite Que eu utilize a alma De novo E agora Dancer Bom depois que a gente Eu teleportei Para cá direto Porque o jogo Ele teleporta A gente para cá Depois de enfrentar Certas almas principais Aí Tomei Isso foi muito perigoso Eu vou até me rela Precaução Só precaução Vamos me rela De novo Porque eu quero Tafogatei Honestamente Uh oh Foi mal calculado isso Isso é bem perigoso Inclusive Se prepare Eu não vou conseguir Matar aqui Eu acho Então vou ter que Não fica presa Nossa que medo De ela ficar presa ali Safe Basicamente Quando ela gira O que a gente faz É Contornar A trajetória Que ela faz E bater por trás Enquanto ela está girando Como vocês viram Só que ela ficou presa No pilar E aí me zoou Digamos assim Que é o que pode acontecer Por isso que geralmente É bom não matar ela Perto da parede Que isso Acontece Mas deu bom Deu bom Vamos ver então Mais uma vez Como eu comentei Para vocês Temos os bonfires Aqui Aqui eu vou Eu vou pegar Esse bonfire E vou sentar nele Para pegar os meus Flasks de volta Só para garantir Porque a gente Vai ter que enfrentar Dois bosses Agora em um deles É meio complicado Tudo pode acontecer Inclusive Espero conseguir Demonstrar Uma estratégia Muito legal Que tem no próximo boss Uma estratégia Até que recente Digamos assim Que é o Osairus O pessoal conhece Por Engrossairus A estratégia nele Consiste em Você alternar Na segunda fase Entre stagger E headshot Aí ele fica Numa espécie De stun lock É bem legal Depende um pouco Da primeira fase Também Para você entrar Na segunda fase Direito Vamos ver se vai dar certo Beleza Ocelot Ele mesmo Vamos ver se vai dar certo Aqui Vou pegar essa resina Que eu vou usar No próximo boss Também Vai abrir depois Do evento Acho que não E Felipe Provavelmente Não vou abrir Não Ok Agora Vamos torcer Para que seja Uma boa luta Essa aqui Sem dúvida É uma das piores lutas Do mid game Tá tudo certo Mano Todos os itens Mano Tudo perfeito É só Mandar bala Então uso isso Resina Vamos ver Qual RNG Ele vai dar Para a gente Espero que seja Uma boa RNG Qual ataque Não Tente atirar Da parede São 3 hits 4 hits Mais 2 agora Stagger Ah Ele Também Tem problema Ainda Tá no ponto Que eu queria Agora sim Stagger Infelizmente Eu não vou conseguir Mostrar para vocês E resolveu Castar isso Duas vezes Para variar Postão Viva Beleza Não foi ruim Também Mas Não pude mostrar Um stunlock Porque depende De eu entrar Na segunda fase Com uma certa Quantidade De hits E aí você consegue Alternar entre Stagger E headshot Nele Mas tudo bem Aqui eu vou Propositalmente Equipar esses Dois itens Para ficar mais Pesado Porque aí Eu vou fazer Mais barulho Aqui E vou puxar Esse inimigo Mais rápido Da porta Pegar isso Aqui Não é importante Para tudo Beleza Caso eu não Estivesse utilizando Esse equipamento Mais pesado O inimigo Ele provavelmente Ficaria parado Na porta Ali Aí você teria Que beitar Um ataque Mas quando a gente Está pesado Ele dá o agro Na gente Mais rápido Digamos assim Bom Próximo boss Agora é o Champion of the Year Estamos chegando No final do mid game Daqui a pouco Chegaremos no late game Na DLC Mais alguns bosses Deixa eu ver Tudo certo Tudo equipado Mentira Fato escudo Pronto Estratégia contra o Champion of the Year É basicamente Utilizar Casar uma certa Quantidade de dano Na primeira fase E segurar o Stagger Também Para a segunda fase Então no momento Que ele entra Para a segunda fase Ele praticamente morre Com o combo Vamos ver se vai dar certo Então aqui Você resina Bora Então vou utilizar Esse ataque Para dar menos dano Do que o normal Do que eu geralmente daria Parry Mais uma vez Para dar menos dano Agora sim Eu vou dar uma Mar quantidade de dano possível Se ele me dá um bom ataque Mudou de fase Strafe Stamina Stagger Morreu Aí com isso A gente praticamente Skippa a segunda fase Que é muito conveniente Porque a segunda fase Tem muita RNG Já que nem todos Os ataques deles São pareáveis Foi bom até O RNG Foi bom Peguei um agarrão só E vamos lá Aqui eu vou Dar um Kit game Também intencional Para passar pelo fogo Do Do dragão Nessa escada Eu vi um runner Uma vez Correndo no evento Eu não cheguei a testar isso Mas Ele estava Ele pegou No meio do caminho Da catedral Na verdade Ele errou a catedral Ele matou Os padres Os deacons E ele quitou muito cedo Então ele teve que ir lá De novo Aí na segunda vez Que ele foi Ele pegou um item Que dá resistência a fogo E ele passou por esses dragões Aqui sem quitar Basicamente Tem que testar depois Não que faça muita diferença Em evento Mas Tirar um loading screen Ali Beleza Agora uma das minhas lutas favoritas Dragões de Air Armor Vamos ver como é que vai ser Tudo equipado né Tudo certo Eu acho Estratégia desse boss É basicamente Beitar ataques específicos De preferência Sem enrolar Para você não gastar Estamina e bater antes Vamos ver como é que vai ser Utilizar aqui a resina Qual ataque ele vai usar Eu fiquei preso na perna dele Velho Mano Nunca é esse demais Agora Tipo muito Muito mesmo Eu não vou conseguir matar ele Safe Mas sabia Foi por isso que eu tirei o target Para eu poder bater E desviar desse ataque Agora Quase que deu muito ruim Mas deu bom Quase que deu muito ruim Ah Estou preocupado Beleza Vou pegar esse bonfalho Para precaução também Caso eu morra Eu posso voltar E pegar o elevador E vamos embora Ufa Esse foi um dos bosses Que mais morri O Dragões de Air Armor É o meu boss Até na Speed Rance É um dos meus bosses favoritos De maneira como você enfrenta ele Fico feliz que eles colocaram Também na DLC Basicamente O meu erro ali Foi que quando ele usou Aquele ataque Ele carrega a arma Para trás Eu fui tentando Andar para o lado E fiquei preso na perna dele Que era só para tipo Desviar andando Digamos assim Mas tudo bem Deu bom Deu bom Essa área aqui Não tem muito segredo A gente não vai pegar Nenhum item também É só a gente passar correndo Com muita calma Porque Para morrer aqui É Se você tomar um hit Praticamente Logo conseguindo tomar um combo Você morre Tem uma gerencia E a estamina certinho E tal Vou tentar fazer um Demid Cancel aqui Vamos ver se eu dou certo Ah Eu acertei o Demid Cancel Mas O cara está com a espera No meu pé Logo Deu certo Isso que importa Mas vou ter que me relar Aqui na frente As vezes Quando você rola Na beirada De um lugar Você consegue rolar De novo Antes de encostar no chão Aí isso permite Você cancelar o Dome de Queda Digamos assim Porém Conveniente Que nós temos Essa escada aqui Eu posso cancelar o Flask Pronto Tudo certo Bora A biblioteca Que ninguém faz silêncio É verdade Tanto no Dark Souls 1 Como no Dark Souls 3 Eu odeio essa área Dos archives Aí Biblioteca Talvez seja a área Que eu menos gosto Inclusive Tem alguém atrás de mim Isso é perigoso Eu estou sem que momento Posso morrer Estou vivo Eu até gosto Mola brinta Legal de investigar Eu pessoalmente Não curto muito Não Escadaria Para chegar no próximo boss Eu não peguei Eu não peguei o elevador Se eu morrer aqui Eu vou ter que subir de novo A pé Esqueci de pegar o elevador Não tem problema pessoal Sabe por que? Vai dar bom Vai dar bom Confia que vai dar bom Minha memória muscular Acabou a estamina Vou que tá Com muitos inimigos ali Na porta É o pântano É uma das piores também Farra um keep Sem dúvida Bom Aqui é o seguinte pessoal O seguinte Deixa eu ver se estou equipado aqui Beleza Mano Se eu morrer aqui Vai ser muito triste Essa luta consiste em você Ficar geralmente atrás do boss E tentar beitar Certo dos ataques Não peguei o bom RNG Infelizmente Não tem problema A gente dá um jeito aí Deixa eu iniciar a luta Outra porta já Me ataca Fogo Tá Uma poção meio Duvidosa aqui Fiquei preso nele Beleza Peraí Poção Eu tô fazendo isso pra Conseguir beitar certos ataques Também Enquanto eu fico atrás dele E evitar o teleporte Tipo esse ataque aqui É muito bom Vamos ser beta Tomou o Stagger Morreu Beleza E esse foi o Lorion E o Lodric E voltamos direto Para Bonfire Pequeno upgrade aqui no flask Mais uma vez E próxima área Aqui Beleza Mais um boss Chegamos na DLC Let's go O próximo boss É o boss que fica lá Na área dos dragões Eu acho que é Esqueci o nome da área Em português Acho que é Dragon Arquétipo dos dragões Algo assim Arquipic dragon E nessa área é o seguinte O boss Ele foi feito pra você Você pode matar ele De maneira normal Mas ele foi feito Pra você dar toda uma volta Depois você sobe Lá em cima dele Pula lá de cima Dá tipo um ataque Na cabeça dele Ele morre direto Em um hit Digamos assim E aí com isso Ele morre Porém A gente vai matar ele Desse mesmo jeito Porém utilizando Uma estratégia muito interessante Que nem é considerado Glitch inclusive Porque Não é um glitch É tipo Você usar 300 Ki Usando a mecânica do jogo Vocês vão ver só Ali eu quitei Porque esses inimigos Eles entram dentro da porta Eles sugam sua vida Até o final Então é um kit Intencional Me disseram que O seu boss favorito Além dos Dos Deacons É o meia luz E o elevador É verdade? É verdade Sem dúvida Halflight e o elevador Ali São os meus boss favoritos Digamos assim Pico dos dragões Nice A gente utiliza aqui A gestory Pra vir direto pra cá Bora Bom Como eu comentei pra vocês A ideia é Subir lá em cima E pular na cabeça dele Com um ataque Certo? Então Você tem que estar em cima do boss Pular Pular E cair em cima da cabeça dele Mas por que a gente tem que subir Estrela equipado aqui Beleza Chegou aqui o dragão Wyvern Pisada Vim pra esquerda Eu vou utilizar aqui a alma Mais tumble buff Aproveitar que eu tenho que esperar O dragão chegar perto Posso utilizar a alma Agora sim Posicionamento Vou forçar ele Baixar a cabeça Baixou a cabeça Vou Subo do muro Pula E mata o dragão Com isso a gente salva Sei lá quanto tempo Que seria até subir aqui em cima Digamos assim Normalmente Alguns minutos Aí Não sei E aqui eu pego um anel Que dá resistência A dano físico Que é extremamente importante Pro endgame da run Porque No endgame A gente as vezes troca dano Com alguns bosses de propósito Até o momento A gente não troca muito Porque eu to usando um anel Que aumenta 10% de dano Quando eu to com a vida cheia Porém no endgame Em alguns bosses vale a pena Beleza Tipo Grave Tender O Nameless King Cinder Por aí vai Esse anel faz bastante diferença Uns 3 minutos E isso sem contar O risco de morte ali De sair correndo Espero que eu não erre aqui Pro Sonic de pedra Ele sempre me acerta Hoje não Hoje não Mas Conhece a vida Do socador Do caos Não conheço Mano Ele usa o que? Soco? Esse é um ataque Eu posso beitar Ela vai usar o chicote em mim E vai demorar pra caçar outro spell Vou pegar esse bonfire Porque a gente enfrenta o Nameless King No final da run Eu posso só teleportar pra cá depois E utilizar aqui Pela terceira vez Pegar as cinzas Pra fazer o jogo ser Paytwin Onde a gente Basicamente compra As Titanites na loja Só que eu posso morrer aqui Só pra deixar avisado Então o que eu geralmente faço? Eu pego o item Utilizo o osso No canto E quito o jogo Nice Não precisei quitar Eu deixo na tela de kit Pra caso O boss Caso algum inimigo me acerte De tempo ali De quitar Ele usa os punhos do demônio Tão forte Que eu mato o Lodric Em segundos Saquei Não conheço A build mesmo Aqui eu vou Apenas colocar as almas nos tronos Cancelando Consegui cancelar uma Vamos ver se eu cancelo a segunda Não cancelaria Eu tava muito perto também Tem que cair mais pra trás E agora a última alma Colocando as quatro almas Nos tronos A gente pode acessar o Cinder Que seria o final boss do jogo Pra gente só vai enfrentar ele depois Na verdade o que a gente vai fazer agora É ir pra DLC E uma das coisas que acontece também Quando a gente upa Quando a gente coloca as quatro almas É que habilita na loja Você comprar O A Titanite Slab Que é o item final de upgrade No caso Então eu posso simplesmente Comprar tudo o que eu quero aqui Comprar tudo o Titanite Chunks E também a Titanite Slab Isso faz com que A gente possa vir aqui E De upgrade máximo Na nossa arma Até mais dez Sobrou dinheiro? Sobrou oito mil Cara eu vou comprar um Ember Mais um braseiro Anti-engrossamento aí Né Precaução Aqui a gente vai tirar pra DLC Eu vou cancelar a animação Nessa tela escura Utilizando o osso do Regresso Enquanto tava na tela ainda Pra ir direto ali Pra área do Cinder Slab that E aqui já é o Cinder Mas eu só vim pra cá Pra pegar o Bonfire E vamos direto pra DLC DLC 2 inclusive Antigamente se fazia DLC 1 primeiro E depois DLC 2 né Que a Ariandel Depois fazia Ringed City Hoje em dia é mais rápido Fazer a Ringed City Primeiro e depois a Ariandel E o motivo O único motivo Que em teoria É mais rápido É porque você pode Enfrentar a Frida Com um anel de regeneração De vitamina Então a luta Ficou tipo um pouco melhor Por causa disso Essa é digamos A diferença de tempo em si Gostei com o pano Tudo errado Beleza Antigamente se tá tudo Equipado agora Tá, tudo certo Aqui nós temos A gente vai fazer Um pulo pra enfrentar Pra chegar direto No Bonfire Se eu errar esse pulo Eu vou pelo caminho normal Vou ter apenas uma chance Espero que eu não erre Não faz cheiro de personagem Mais nessa queda É, essa área é assim mesmo Eles tiraram Um dano de queda Um dano de queda Em alguns pontos É proposital mesmo Vamos ver se vai dar certo Esse pulo consiste A gente utilizar A colision box Daquela gaiola Que tá ali na frente E conseguir subir direto Ali no monte Espero que dê certo Se não der certo Também, tudo bem É vida Nice Isso aqui salva 35 segundos Não file aqui Nem a precaução Tu calcula o tempo Da live Com o tempo De cada run Não sei se foi Pra mim Eu puxei ter Essa pergunta Mas Beleza Aqui a estratégia É muito simples Na primeira fase Vamos matar Esse cara Aqui da frente Primeiro Nossa, tô muito longe Na segunda Vou utilizar Bleeding Enquanto ele tiver Caído Porque proca Digamos assim Vou rolar Aqui a precaução Meu Deus Quase que eu levei Stagger Pronto Foi a primeira Tia estamina Bem, deve ter Strafe agora Stagger Eu vou utilizar O Bleeding Na minha arma E vou bater Enquanto ele tá caído No chão Porque o Bleeding Estaca Então quando ele levantar Ele vai estacar Mais rápido Essa é a estratégia Então bate mais duas vezes aqui Bate oito vezes Vou usar meu Bleeding Ficar com o HP Pra procar o Anel Desar o Green Blossom Pra aumentar a direção de Stamina E vambora Agora Aqui na primeira fase Eu sempre uso um ataque específico Então o que eu vou fazer É praticamente ficar Rodando em volta do boss Desse jeito Como vocês podem ver Nice Isso vai fazer com que ele Tome Stagger agora No próximo hit Toma Repost Já vai morrer no próximo combo Então a ideia ali Atrás foi ficar batendo Enquanto ele Tava virando pra mim Ele sempre vai virar pra mim Ali obrigatoriamente Pra usar aquele primeiro ataque E eu consegui causar muito dano Trocando o Bleeding E agora Foi finalizado Tô confuso no meu chuteiro O chuteiro é o O dono do evento Basicamente O canal dele Aí Nós estamos correndo aqui No evento Eu sou o grande homem oficial Basicamente Quem está correndo agora Oh não Bom Chegamos então Nessa parte aqui Da DLC The Ringed City Aqui tem mais uma estratégia Que é diferente Em relação ao Ingame Time Do Real Time Consiste em Basicamente o seguinte Tem vários Arqueiros Fantasmas Digamos assim Nessa área Então a gente sai correndo Quita o jogo Quatro vezes Até chegar até o inimigo ali Porque não conta o tempo de loading Aqui no caso A gente vai fazer diferente A gente vai esperar aqui As flechas Obrigado Daí a gente vai vir pra cá Onde que era mesmo? Acho que aqui né Beleza Eu caio aqui E a gente pode ir direto Pela escada Porque RTA né Sem o tempo de loading É mais rápido Desse jeito O tesourinha O tesourinha sumiu Por onde anda A tesourinha E aqui sim A gente vai quitar o jogo Pra resetar O inimigo A gente pode matar Esse inimigo de uma vez só Porque agora temos um skip Que é um skip Que é fácil Mas também As vezes dá errado Então Tô sei pra que dê certo Que é o famoso Inseto burro Como a gente chama Vamos ver se hoje Ele tá Tá de boa Espero que sim Morreu Agora a gente vai descer aqui Propositalmente Vai vir pra cá Vai atacar o inseto O famoso inseto burro Matador de runs Deu um ataque específico Mas Vou beitar ele Utilizando o parry Vai dar bom Vai dar bom Vem 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 Pode vir Pode vir Calma Calma Tem que ficar full HP aqui Praticamente Posicionamento aqui Usei minha spell Vou esperar ele me dar o grab Cancelar com parry Posicionamento E agora eu utilizo O agarrão de novo Em teoria Esse agarrão vai me jogar Um pouco pra baixo do chão Que permite eu atravessar o chão E eu espero que não tenha quitado Cedo demais Vai dar bom Vai dar bom Não, vai dar bom Vai dar bom Tenho certeza que eu não quitei Cedo demais Quer ver se liga Por favor Jogo Conta aqui o que eu quitei No momento certo Vai Por favor Parabéns Quitei frames De antecedência Mas deu certo O que é importante É que deu certo Beleza Dark Agradeço Dark Cloning Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Pô mano Eu acertei o skip kit E não era errado Mano Só lamentos Mesmo Chega inseto Calma Mais uma vez Spell Posicionamento Usa o agarrão Cancela com o parry Posicionamento 2 Certinho 1 2 3 4 Atravessa o chão Espera Agora foi Eu ouvi ela gritando Mano Se não for agora Tá aí Basicamente esse agarrão Joga a gente no chão Só que como eu tô Na parte de cima da escada Ele joga embaixo Da colisão da escada Digamos assim Ele permite a gente Atravessar o chão E a gente utiliza o spook Em combinação Justamente pra fazer Essa queda Só que agora Pessoal Teremos Nada mais Nada menos Do que Um dos piores skips Do jogo O skip que pode matar Muitas runs Pode e mata Muitas runs Já pedi muitas runs Aqui Será que faremos de primeira O problema é que eu peguei Esse personagem que é A A Peppa E ela tem a cabeça Muito grande mano Tipo o capacete Fica gigante Eu uso o capacete Como referência Isso aqui é perigosíssimo De a gente errar Consiste a gente ficar Numa posição muito específica Desse jeito Posição Muito específica Aqui também Posição aqui também E a gente usa Uma sequência de ataques Pra calcular o tempo Agora andando Em teoria Se tudo der certo A gente atravessa ali A colisão esmaga a gente E permite a gente Travessar aquela parte E por que a gente faz isso? Porque a única maneira De enfrentar o próximo boss É se a gente tivesse dado Agro nele Em uma área anterior Que a gente skipou Logo A única maneira De a gente conseguir Enfrentar Esse boss Agora É se a gente Viesse por aqui É o único jeito Bom Pelo menos deu certo Esse skip Menos mal Bora Agora sim pessoal Midier Boss favorito De muita gente Esse aqui é do famoso Essa não é o famoso Erra ou fácil Acerta ou difícil Porque eu errei Farron Keep E agora O inseto Mas tudo bem Bora Estratégia nesse boss É Tentar fazer o luto O mais consistente Possível Sem errar nenhum hit Bater na cabeça Porque causa mais dano Porque se você errar Alguma coisa Ele meio que sai do ciclo Já Tipo assim Mais 4 hits Vou usar o fogo Vamos posicionar aqui Mais ou menos Passei pelo fogo Mais 3 hits Na cabeça Patada Patada Faz 4 hits 3 hits Mudança de fase E o objetivo De tentar Fazer tudo certinho Aqui É porque significa Que quando a gente Chega no final da fase Ele vai ter a vida suficiente Para tomar esse Stagger Aí ele cai no chão E a gente só finaliza Mais hits E o Ripost E foi Chega de medidas Esse daí é o Zé Boca de Poço Ele mesmo Grande Medir Agora pessoal Depois da luta Do Medir Chegamos finalmente Na minha luta Favorita do jogo Talvez Half Light Meia Luz Ele devia ter criado Uma aposta né Em relação ao Half Light Vamos ver Como é que vai ser Manda aí Alguém quer criar uma aposta? Caso já dê O RNG perfeito E a luta seja perfeita Vamos ver Pior que se eu pegar Um bom Se for uma boluta Eu vou ficar meio chateado Porque eu já perdi Muitas runs aqui Deixa eu perder Tipo coisa de 15 segundos De uma vez só Ou a run em si Vamos ver Bom Primeira fase Não tem muito segredo É mais só Gerenciar A luta Contra esse cara aqui Agora sim Segunda fase Primeiro vai aparecer O Pinted Guardian Se eu não errar A gente tem que dar Um backstab nele Monca 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 Olha só Engrossei no Pinted Guardian Mas a luta Mas a luta do Half Light Foi muito boa Interessante Só que como o tempo Para aparecer o Half Light É sempre o mesmo A gente não perdeu tempo Aqui Eu posso levar Quanto tempo eu quiser Para matar um Pinted Guardian Porque ele sempre aparece No mesmo O Half Light Sempre demora Para aparecer Só que eu errei O backstab ali Como vocês viram Mas deu bom Deu bom Eu falei Mano Que ia Eu falei Avisei Agora quando a É uma run de PB E sabe como é Que é O jogo sabe Game Man Grande M Não Você muda o nome Para grande M Não Oficial Ou não Grande M Pirata Bom Aqui estamos chegando Na Luta favorita Eu acho que Da maioria das pessoas Que jogam Um DS3 Muita gente gosta Dessa luta Inclusive Vamos que vamos Vai isso aqui Maravilha Bora Que é o Gale Aqui não tem muito segredo É mais Uma luta mesmo Tem muito segredo Não Ok Ok Eu vou me preparar Para utilizar Green Blossom Vai ser útil Interessante Stagger Agora No Blossom E Tars Flask na mão Não deu follow up Dança de fase Sai da explosão Agora Para dar o máximo possível De dano Eu termine muito dano Nos projéteis Velho Tipo Muito dano Nos projéteis Mas menos mal Mas menos mal Follow up Poke Mistagger Agora Spia Estão me dando projéteis Que é meio ruim Quase me matei Sem querer Let's go Let's go E agora sim E agora sim pessoal Depois do gay Chegamos finalmente No último skip Da run Talvez o mais difícil De todos Consiste Eu teria portado errado ali Mas enfim Memória muscular Mas Porque eu peguei Esse bonfire a mais Esse skip Consiste em Fazer a Consiste em Ativar a deathcam Numa queda E durante a deathcam Com a câmera bugada Com os comandos bugados Você tem que subir Uma árvore Até o topo Enquanto os arqueiros Ficam Os arqueiros e um caranguejo Ficam tentando te matar Então esse vai ser O desafio agora Pode ser que dê tudo errado Talvez Por isso que eu vou pegar O bonfire Vamos ver se vai dar certo Essa luta Eu vou pegar o bonfire Que fica aqui nessa parte Pra não ter que andar Tudo isso aqui de novo Caso eu morra Esse daqui Derrubei a ponte Porque do outro lado A ponte tem uma escada Então eu preciso Derrubar ela de propósito Eu vou vir até aqui E fazer a primeira parte do skip Consiste em ficar nesse canto aqui Me preparar Spook quit out Posicionamento Rolar duas vezes E eu caí no ponto certinho Agora Beleza Esse primeiro ponto E agora o segundo ponto Que é ativar A death cam A death cam Ativar é fácil Não é difícil É você fazer o rolamento Que se você for muito cedo Muito tarde Você morre Que é basicamente aqui Posicionamento Puxa a câmera Cai Ataque Death cam Rolei Beleza Não morri Aqui a gente pode Basicamente jogar Com a death cam Então agora O nosso desafio Sobre essa árvore Porque logo em seguida A gente já chega Na frida E aí Belushi Valeu pelo gel Mano Seja bem vindo aí Agora Bora Este é o momento Muita calma Nice Eu não entendo Por que que Eu erro O O Farron Keep Skip E acerto o Elm Skip Não dá pra entender Realmente não dá pra entender Falei pra vocês Que eu ia compensar Vocês por ter errado O Farron Keep Compensado Compensado Let's go Bom Só que agora Eu não posso morrer Porque se eu morrer na frida Eu vou ter que fazer de novo Então Tem chão ainda Aqui eu estou subindo A escada da ponte Que eu tinha derrubado Ali atrás E agora a gente pode Direto pra Digamos Próximo boss Que é Aqui Tá Tudo equipado Beleza A luta da frida Também não tem muito segredo Primeira fase é Tentar dar o máximo De strafe Possível Porque quando você rola Você realmente Acaba perdendo tempo Estamina Na segunda fase É matar o Father Primeiro Depende um pouco De RNG ali Pra você matar rápido Mas Dá pra matar E a terceira fase É igual a primeira Mas gerenciar A luta em si Tentar dar strafe Quando possível Bora Chegamos Tudo equipado Tudo certo Beleza É agora Bora Frida Hum Pegou na pontinha Mano Deixa ela fazer isso Porque eu quero me relar Pra chegar na segunda fase Com o HP Pronto Eu vou utilizar A faquinha Pra dar um agro Na Frida Eu queria muito Que ela pulasse Mas tudo bem Nossa o pulo é muito melhor Porque ela fica muito longe Do boss Ela não fica longe do boss É muito perigoso Essa parte Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai ser Isso aqui Já usou o negócio Peguei o debuff Que é uma droga Pra diminuir muito Minha de nascimento Meu Deus Quase me montei Sem querer Tava esperando ele Usar outro ataque Melhor Talvez pra não virar tanto Bom Ela tá realando Mas a ideia é essa É realmente fazer isso Porque a gente pode fazer isso aqui Depois Enquanto ele reala Ela reala no caso Então você causa Uma certa quantidade de dano A Frida vai E começa a realar E você vai e finaliza Com o fodder Rui que ela usou duas vezes Eu tive que desviar ali Aquele ataque Que vem do chão Então agora Terceira fase Resina Green Blossom Let's go Isso aqui tá meio perigoso Eu vou tentar Beter ela pra esquerda Vamos ver se vai funcionar Eu acho que não Mas Quase consegui Velho fazer isso Quase Foi muito pouco Que eu não consegui Ups Vou ter nada Eu tentei fazer Prender ela na parede Esse backdash dela É muito chato Beleza Uma das melhores coisas Que podem acontecer Nessa última fase É quando Na primeira também Por algum motivo Ela resolve Tentar te atacar E ela fica Parada Tentando te atacar E você consegue dar Tipo 5 hits seguidos Isso é muito bom Porque não só você dá dano Como você Proca o anel Do pontifila Por hit Então você causa muito dano Do que bater tipo duas vezes E ela dá um backdash E por aí vai Lograve Tender Tem bastante energia nessa luta Vamos ver como é que vai ser Espero que seja uma boa luta Principalmente na segunda fase Que eu utilizei a resina E Dois lobos Morreram Nossa Chegou rápido Que isso Isso foi um erro Eu tô virando a câmera Por causa da Por causa da parede Eu ia toda hora Bater na parede E fazer isso Bora Lobo Olha o lobo Cheio Não deu uma mordida Ela tem que colar isso aqui Beleza Luta ok Agora sim Cinder Agora que a gente pegou Todos os bonfires Que a gente vai passando A gente simplesmente Teleporta no bonfire E vai enfrentando Calum os bosses Então foi assim Com o Tender Agora vai ser assim Com o Cinder Essa luta aqui Ela consiste em O principal dela É você causar Uma certa quantidade De poise no boss Antes da segunda fase Porque você consegue Cancelar aquele combo Que salva bastante tempo Vamos ver como é que vai ser Mas depende de várias coisas A menos do ataque dele Quanto cito você dá Se é counter hit ou não E por aí vai Bora Qual ataque ele vai usar De novo De novo mano Esse é perigoso Eu não queria que a gente Usasse aquilo duas vezes seguidas Eu não queria ter perdido Nossa senhora Eu não queria que ele não dasse fase Mesmo essa fase sendo boa É muito pior Eu vou arriscar Pelo meme Vou arriscar pelo meme Porque eu nem contei direito Mas eu vou arriscar O Instagram aqui Quando ele mudou pra Mage Eu já fico meio perdido YOLO 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 Hum Calculado Estava brincando com vocês apenas Isso foi um erro Foi um erro Beleza Trade Beleza Esse foi o Cinder Errou um pouco cedo ali Por isso que eu também quero Tá Porque ele é pra ter morrido ali Nos dois hits É que no hit que eu levei Perdi vida e desprocou Deu bom Deu bom Beleza Penúltimo boss pessoal Penúltimo boss Vocês lembram quando a gente Passou aqui por Pelo Nameless King Então Peguei o Bonfire Somente pra voltar pra cá direto Estratégia do Nameless King É A primeira fase consiste Em a gente bater na cabeça Do bicho dele Ele cai bem rápido Se a gente não errar Tem dois Ranger possíveis Geralmente E na segunda fase A gente causar Uma certa quantidade De dano específica Pra quando ele for pra segunda fase A gente dá Stagger E aí ele não consegue Fazer mais nada Na segunda fase Vamos ver se vai dar certo Nameless King O rei sem nome Bora Pog Eu errei Não Bati muito cedo Que mentira Tô bem Morre agora Droga Não é mais Pog Não é mais Pog Pessoal Não Pog Não Pog Fail 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 Não Sem follow up Isso que é bom Se eu deu Nice Ele vai cair agora Então basicamente Eu juntei o Stagger Com a transição de fase Que significa o que Eu podia ter matado até Olha só Ele vai cair Vai repetir o ataque E a luta acaba Basicamente Nice Se eu tivesse rodado Um pouquinho mais nele Eu acho que dava tempo Pra ter matado ainda Antes dele caçar Spear De novo Resumindo Ele caça Spear Duas vezes seguidas Se você conseguir Dar o Stagger Nele Antes dele castar Aquela Aquela Spell Que vem Do céu Que faz o Lightning Cair do céu Bora E pra finalizar agora Pessoal O último boss Basicamente Conhecido como Old Demon King Ele é o último Porque ele fica muito Fora de posição Então não tem por que Vem aqui antes Mas fácil Vem pra cá Quando a gente tá Com a arma Mais 10 já O desafio aqui Não é nenhum boss O desafio aqui São as flechas Essas flechas Beleza O timing vai ser Quando eu quitar o jogo Inclusive Depois o boss Na hora que eu quitar O tempo para E Será que vai Tudo equipado Tudo certo O boss Ele toma Stagger Também Depois de uma certa Quantidade de hits Então Eu não posso errar isso Senão a luta Vai ficar bem complicada 3 hits 3 hits agora Stagger Agora mais 2 Finalizado Vai parar o tempo Em Em Agora Então isso foi Do Dark Souls 3 Todos os bosses Basicamente Basicamente Lembro que Estamos sempre Estamos sempre por aí Eu tenho feito Speedrun De Dark Souls 3 Já tem praticamente Um ano Estamos no grind Ainda Depois do E15 Querem pegar o E14 Mas enfim Basicamente isso Mais uma vez Agradeço também Todos que apareceram E É isso Continuem aí Acompanhando Tudo mais Do Dark Souls 3 Tchau.